Uma árvore Dá-nos a madeira e tanta coisa que fascina A cortiça ou a resina, mais a fruta do que o mar Oh, vamos fazer uma floresta, vem Plantar amigos, uma festa tão rica e modesta Vamos semear uma árvore, um amigo Alvaro um amigo, devemos bem tratar Amigo de verdade, fiel com amizade Que podemos cultivar Alvaro um amigo, devemos bem tratar Amigo de verdade, fiel com amizade Que podemos cultivar Sabes que uma árvore é um bem de toda a gente Não lhe estragues o ambiente, não lhe sujes o lugar Vamos, vamos, vamos defender a nossa vida E uma árvore esquecida, pode às vezes ajudar Sim, vamos fazer uma floresta, vem Plantar amigos, uma festa tão rica e modesta Vamos semear uma árvore, um amigo Vemos bem tratar Vemos bem tratar Vemos bem tratar Amigo de verdade, fiel com amizade Que podemos cultivar Amigo de verdade, fiel com amizade Vemos bem tratar Vemos Querna Queremos ui